Tive que dar aquela regada, né, porque infelizmente o exército do Luen não consegue bater em toda essa galera aqui ao mesmo tempo, né, infelizmente, não vai rolar. Então, o que eu poderia tentar aqui, né, eu estaria com a minha guerra com eles, talvez o Otarian atacaria junto, eu poderia cercar e ver se ele... Ou melhor, eu posso tentar ficar na bordinha aqui do povoado e ver se o Otarian ataca eles, e aí a gente entra junto com ele. Porque se eu cercar, é que eu não lembro a ordem do turno, mas acho que se não a gente joga primeiro. Se não a gente joga primeiro e me atacar, o Otarian vem junto, o exército dele não tá tão forte, mas já é alguma coisa, né, que demônio derrete 100% quando a gente perder a batalha. Então, teria que vir até aqui, ó. Se eu vier até aqui... Pera aí, tem que acertar a esfera certinha. E aí, Felipe, boa noite. Tentar trazer o Otarian pra esse confronto aqui, velho. Pra que se eu ficar aqui no meio, eu acho que não fica na influência dele e do outro carinho também. Também poderia tentar ficar aqui emboscada, caso ele não jogue primeiro, né. Uma série de testes aqui, ver se... o que é melhor fazer, né. Se eles lá não é jogar primeiro, o Constitucional eles vão querer atacar o Otarian. Se eles atacarem e eu tiver emboscada, a gente tem mais chance de machucar o exército deles. Se a gente conseguir pegar o exército principal, que é o maior que tá ali, emboscada, tem bastante cavalo pra matar ele rápido. Mas eu realmente queria que ele atacasse a cidade, velho. Se eu ficar aqui, ele não vai ajudar, né. Ai, não sei o que fazer. Tô realmente nervoso aqui, velho. E aí, Edu, boa noite. Cara, eu vou tentar primeiro fazer a emboscada. Não, é que eu girei a câmera pra acertar a parada, relaxa. Tô vendo as esferas de influência aqui. Relaxa, relaxa. Até a tecnologia que terminou é que dava reposição e resistência física pros camponeses. Aqui, eu quero pegar aqui agora. Economia camponesa mais oito. Acho que aqui eu não quero mais nada. Acho que eu vou de economia agora, que eu tô precisando, né. Vamos nesse daqui de dar crescimento. Ah, eu coloquei o mod que eu... Que eu tinha esquecido, que na verdade, né, que tinham colocado esse mod nos mordidos. Só que tem uma versão do mod também que... É outro mod, né, eu sei o que eu tava usando, mas é meio que o... É o mesmo ator. Autor, autor, autor. Que ele é de senhor esse carinha aqui, o Bertrand de Brigand, que é um senhor lendário. E junto com ele vem esse herói aqui. Que é tipo um monge, o friar. E tem mais uns dois lendários que, se não me engano, vai aparecer quando eu recrutar ele. É ali, ó. O herói lendário Hugo Lepetit e Guy Legross. Na província do local. Aí, como por enquanto... Eu tô usando ele, mas só pra... Eu tinha colocado só o mod das unidades, eu não sabia que tinha esse de senhor lendário. Pior que esse cara tinha desde o Hammer 2. Senhor de Bretonha. Cara, eu tô pensando em trazer você pra cá, viu. Pra esse militar ele não tá tão... Agora, sim. Então, é necessário que você fique aí, viu. Dei dar uma estabilizada aí, ó. Armado em fé. Muito bem, eu vou. Tá, vamos ver qual vai ser o primeiro que vai agir aí. Se vai ser Slanesh ou Eutharion. E torcer, amigos. Vamos lá. Torcer pra que o plano dê certo. Slanesh joga primeiro, mas eles não quiseram vir aqui atacar. Eu ia cercar a Torachara, hein. Nossa, se ele ficasse mais pertinho. Se ele ficasse mais pertinho de Torachara atacando comigo, ia ser maravilhoso. É, então o cara não dá nem boa noite, já chega xingando a Bretonha. Que isso, cara. Tá parecendo a galera vendo o jogo da seleção, pegando... Pegando a Risha com um jogadorzinho. Ah, eu não gosto desse jogador, eu quero que o Brasil perca. Quanto ódio nesse coraçãozinho. A aliança militar não vai rolar não, amigo. Mas se você quiser vir aqui ajudar... Pô, também não turno de atenção pra nada, hein. Nem o Otara atacou e nem o cara atacou. Mas vamos tentar seguir daqui. Acho que agora com ciência e esse cara que tá me ajudando, tem mais chances de dar bom. O lag foi um sucesso, o pior que foi, mano. Minha vida, por todos os inimigos. Nossa, o Otara é um lugar que você não vem aqui, velho. Na moral, cara. Será que eu tenho que ficar aqui do lado dele e ver se eles atacam em campo aberto? Por um pixel o cara não aparece na briga? Ia ser maravilhoso. Nossa, eu já tenho defesa especializada contra investidas. Mas esse global é bom. King Luan. Caralho, eu achei que eu tava level 4, velho. Como assim? Friar. Você pode me tocar apenas em sonhos. Eu acho que eu vou arriscar aqui de novo, velho. Dessa vez, sem outro cara ajudando aqui. Vamos ver se vai dar bom. Eu queria muito que o Otara vier se ajudando aqui, mas infelizmente ele não tá muito afim. Deixa eu até ver se você não seduziu nada das minhas tropas, porque eu não quero. E aí, Matheus, boa noite. Tem que tentar evitar de lutar lá embaixo, velho. Tem que aproveitar a muralha, é o máximo que eu conseguir. Porque se eu descer ali, que tá pegando, velho. Eu tomo magia pra caralho. Tem que ter carruagem na muralha que você encontra lá melhor. Ok, deixa eu ver aqui, mais ou menos. É um ponto cego, eu pedi demais. Um pontinho cego só. Até aqui eu acho que é o Otara acertante, hein. Problema na linha aí, produção. Vamos ver. Tentar quebrar a Otara com a catapulta mesmo e depois eu vou pra cima. Tentar quebrar a Otara com a catapulta mesmo e depois eu vou pra cima. Tentar quebrar a Otara com a catapulta mesmo. Vou ter que atacar daqui então, essa parte do lado aqui. Aí tem duas torres, nossa, três torres pra destruir com a catapulta, velho. Tá namorado, tô quase desistindo de cercar a cidade aqui, velho. Deixar os elfos virar com os lanete. Parece que o Mid-D tem vindo pra cá, velho. Que inferno, cara. Ai, diversão. Até eu mandar meus arsos pro outro lado, essas três torres me matam. Diversão, apenas diversão. Eu tava brigando com o Pelacor, tava muito divertido, mas agora tá um saco. Vamos lá, né. Tomar tiro de graça aí, um pouquinho. Boa sorte, catapulta. Se você chegar vivo, tá de parabéns. Mas, meu Deus, essas batalhas de cerco e muralha, velho. A cidade é extremamente pesada, cara. Parece que o meu jogo não roda nessas batalhas. King Luan Lilkan, avançar! Com velocidade! As mulheres do Senhor! King Luan Lilkan. Poderiam matar as furias de bot, destruir umas torres. Tá, pelo menos acho que agora tá acertando a... 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 A árvore ali. Vamos lá, encher o saco deles. Tem como a furia pousar, né, então. Vamos contar a furia... A minha furia na furia. Cara, eu tenho minhas dúvidas que o Campo Aberto vai ser melhor, por causa da corrida de carruagem que a gente tem nessa batalha. Não tá tão suave, não. Não tá tão suave, não. Ah, sume daqui, seus demônios. Morre. E aí, você gasta magia com ela. Tem mais furia aí? Tem uma comédia ali, ó. Vamos tentar pegar aquela comédia ali. Tem mais furia aí? Vamos pegar alguém isolado, velho. Nós somos um outro. Tudo bem. Tem mais furia, viu? Vamos ver. Cabeleiros infernais, solteador de lança, problema de brigar. Um peito! Fale o que você está em modo guarda, porque quando você atacar as coisas você vai para cima. Cabeleiros infernais, você e o Leo Kern, rapidamente, rapidamente agora! Agora ninguém quer ficar na muralha, voa ali então! O que é meu caminho? Defende as flancas! King Luen Leocan! A senhora! A senhora! O que você quer dizer? O que você quer dizer? A senhora! O que você quer dizer? A senhora! Nós somos a última! Eu quero glória! Lanços prontos! Prontos prontos! Sai dai Paladina! O que te impede de você se mexer na sua vida? É uma série de combinações de coisas maravilhosas Teste que não responde... Coisas assim de louco O Paladino morreu! Meu filho! Alô! Paladino! Meu sangue no lugar! Posta! O Paladino! O Reino Llan! O Paladino! O Paladino! O Paladino! O Paladino! O Paladino! Não! O Paladino! O Paladino! O Reino Llan! Não é meu problema! O Paladino! O Paladino! O Paladino! O Paladino! O Paladino! Imidemamente! O Paladino! O Paladino! A velocidade! Pela pela honra! O Paladino! 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 Olha essa torre, meus amigos! Quanto que eu posso me aproximar? Nossa, eu estou no limiar. Dá o cliente da parada. Eu não vou olhar para dentro da cidade, porque ele não trela tanto. Se eu olhar para a cidade, fodeu! Vou pegar aquela outra ali, ó. É importante tirar as magias de campo, né? Porque você vai acumulando a nossa magia. Agora você terminou a bugar? Tá bom. Qual é o problema, amigo? Está com trânsito aí no céu? Não, você não quer atacar, é isso? O que acontece? Tento? Meu Deus do céu, por que o jogo me odeia? Está com um defeito, meu grifo, velho. Olha lá! Caralho, velho! Até que o dia é um 7 a 1 diferente, velho. Não quer atacar esse cidadão aqui, velho. Eu me abençoar! A senhora vai o ato! Para minha banca! Certo! Caralho! 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 O rei do Senhor! O rei Lu e o Leocan! Eu sou o rei aqui! O rei do Senhor! O rei do Senhor! O rei do Senhor! Não tem dano mágico, só dano de veneno! Tem teorias que é maior na Shopee pra você! Você é bem entre eles aí! Essas desgraçadas aqui! Tô só nucando a galera que eu encontrar! Deixa uma vez! Tá, porque se não queres acertar ninguém... Traça uma torre pra mim só pra gente ter uma segurança de você ficar atirando de boa! Só pra gente ter uma segurança de você ficar atirando de boa! Que o alcance dela não tá ajudando muito não, velho! Dá pra ficar até aqui, ó! Até que eu não sei se eu consigo fazer alguma coisa Vai gastar muita munição Quebrança toda Gente, tenha paciência Só estou tentando ganhar essa batalha Porque é importante que a gente ganhe Vou tentar usar tudo o que tiver A minha disposição aqui Pode demorar um pouco, eu sei, mas Faz parte do processo Subjugadoras sibilantes É foda que o Luan é anti-grande Pra derrubar a carruagem Mas ele matou essa galera que subiu de boinha Vocês vão sair e deixem ele sair Sai aí Vem um de vocês que vai atrás deles Não, por aí não, amigo Senão você vai morrer Estamos literalmente lutando contra o inferno Não tem como ser fácil Não tem como ser fácil Não tem como ser fácil Isso vai ser feito Agora você chega na cavalaria aqui sem desativar as torres Eu vou perder essa batalha aqui sem desativar os paladinhos Não tem como ser Não tem como ser Não tem como ser Pode ser essa torre aqui mesmo Eu não vou conseguir me aproximar com essa torre ativada Nem com a outra ali também Vou poder quebrar Talvez mais um espaço aqui nela Aí talvez eu consiga evitar dos caras pegar aqui Sim, eu sou meio indeciso A senhora foi escolhida! Agora! A senhora me protege! Rápido! Rápido! A resistência feitiço dá uma produção mágica para você, né? Ah, está quase quebrando! Quebra essa porra ali! Enquanto isso eu vou matando o que eu consegui aqui, velho! Passando na frente é lá, pô! Morares foram rompidas... Lua deve ter regeneração, mas a regeneração deve ter um limite, velho! Mesmo ela sendo foda, ainda assim tem um limite. Lua! 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 Eu sou o rei! Acontece! Rápido! Lua! Lua! Será que suportou quebrar o paladio na corda? Vamos ver... O rei Lua e Lua! Estamos prontos! Em sija! Pense aqui! relevo ou cinco todos! Boa-官IL! Administráção de Pejeto! Empresa, moita hoje! Lua! Um lege da filha! Lua! ミas de Crema! Vai essa ohh... Vai�ar! Beleza executada! Toa rei! Testá-la! Os lãs vão! Os lãs vão! Vocês não tem um Tigrante, vocês tem! O rei Luan Lil'carn! Eu sou o rei aqui! A muralha quebrou! Que coisa incrível! O rei Luan Lil'carn! O rei Luan Lil'carn! O rei Luan Lil'carn! Pegue o rei! Se não estivesse gravando, ninguém acreditaria! Estão prontos! Com os lãs! O rei Luan Lil'carn! O rei Luan Lil'carn! O rei Luan Lil'carn! O rei Luan Lil'carn é prontos! Com os lãs! Com os lãs! Com os lãs! Os lãs! Com os lãs! Com os lãs! Vamos lá! Morreu para o ponto com essa galera aqui que eu tenho que segurar aí! Com os lãs! Com os lãs! Com os lãs! Com os lãs! Nights inlands! Nights in the road! Moving a base! Nights inlands! Moving a base! Eu quero! Nights inlands! Home through! What do you beat? We are they! Spurn dead! Swifty! Ready for battle! Ready for battle! Atward! Awaiting orders! At speed! Knights on the helm! For honor! Oך! The crowd! Do it! As ohrelia do! Flankeam! Flankeamento devastador é o caramba! Toma essa vestida aí! Ele tem uma casa! For the lady! Full guilt! Postaste! Immediately! At once! At once! By the lady! Knife of Petunia! Drive them down! Barclay! 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 Derreta! Derreta imediatamente! Sem tempo a demônio aqui. King Luan Leokun! As ladies escolhidas! Knife of Petunia! To my banner! Para a senhora! Para a senhora! Para a senhora! King Lu e Lilker! King Lu e Lilker! Vamos aproveitar! Hattori! Espere a ordem! Horde 2! Horde 2! Horde 2! Horde 2! Horde 2! Horde 3! Horde 2! 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 Imidamente! Eu tenho meu inimigo! Horde 2! Horde 2! Horde 3! Horde 3! Montenegro! Tratou! Todos eles! Horde 2! Horde 3! Nils do wilderness... Para o rei!!! Dízice de milhares! Cleanse a nossa terra! Esperando ordens! Ataca! Nós somos... A cavalaria mais fora da lore Cara, as cavalarias do Graal são sinistros Battle ready! Noise of the world! For the glory! For the glory! For the lady! Você precisa sair daqui amiguinha, não quero te perder não Deixa que o Luan se diverte sozinho aí por um tempo Ative! Noise of the world! Fail trebuchet Quick march! Priestess of the lady! Make him proud! I'm gonna go! This is my realm! Fifty! Glory awaits! Oh knights! Ew, you're in theaze! If you're in the waves! This is a lady who protects me! Don't worry I'm gonna go! O Phoenix! My friends! Static them! Do it on the palavras! Por que você não pôde aí? Ah tá, ganhei armadilhas Felizmente se não dá dano, então tá de boa, pode vir Não vai por aí, amigo, aí tem inimigos, agora você vai morrer Quero deixar a galera muito alinhada aqui por motivos de tomar magia de danagem Fragman! 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 King Lu e Lil'ca! Não tem que fazer! Fragman! 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 Pronto para a batalha! Certo! Fragman! TFG! Ao mesmo tempo! Knights! Errand! A Lady Wilsig! Fique em frente! Eu vejo muito! Knights! Errand! A impulsão é encontrada pela honra! Obrigado à Lady Wilsig! Campeão da Lady Wilsig! Paladino, só faltou você, hein? Só faltou você, Paladino! A vez que eu dei para a máquina controlar ele, ele não faz nada. Knights! Errand! Imediatamente! Imediatamente! Está aqui, você vai ter que vir ajudá-lo, hein? Tem que ter as demonias a ver glorificadas aí. A Zelda, joga um Hayek para limpar elas. E um outro buff nessa galera aqui. O Liar! Glória à Bretagne! Agora! Nós obedecemos! Com toda a hate! E um pouco... Glória à Bretagne! E um outro buff! Ah... E um outro buff! Knights! Errand! E um outro buff! E um outro buff! E um outro buff! E um outro buff! O que é isso? Um outro buff! Eu vou prevê-lo! Nights of the realm! By the Lady! Nights of the realm! Battle ready! Heróis of Pythagoras! O Paladino acho que ele tá repensando os votos dele. Tá... Não sei quem é você aqui ou outro objeto, vamos flanquear ele ali. Calma, 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 não falta. Tem tempo ainda pra flanquear daqui, velho. Vai ali, vai aqui. Vamo lá. Nossa! Caralho! Tá com a mãe pra ver se kika, né? Ae! Com o mínimo de baixas possível! Obrigado, Paladino! Uma salva de palmas para o Paladino que ajudou muito nessa batalha. Sem ele seria impossível essa batalha. O King Luan! O King Luan! Excelente batalha, Luan! Tô até vontade de pilhar pra pegar esses 11 mil aí, mas... Ahn... Se bem que eu acho que vou precisar pilhar mesmo. Tô do lado da cidade já. Pilhei, foda-se. Pilhei, porque eu preciso do dinheiro. Será muito bem investido essa bagaça. Pode tirar essa daqui. Defensores da Flor de Lis. Cavaleiros errantes. A personificação da pureza e da devoção que buscam se tornar os mais honrados cavaleiros do reino. Spoiladora. Encontro que as joias dos mortos e dos moribundos. Pegue-as para si. Obtido após as pilhagens de povoados. Cavaleirismo menos 5 por turno contra o gole menos 2. Renda decoente da pilhagem de povoados mais 10%. Jogo, é necessário, velho. Estamos numa guerra contra o demônio. Eu vou até salvar, velho. Porque eu não quero fazer essa batalha de novo. Quem é mais papel? Deuses, escravos ou fazendeiros com foices? Cara, eu tô plantando trigo no inferno, velho. Se não responder essa pergunta. Hummm... Tá, bufei já meus cavaleiros do Graal, né? É... Aqui eu vou bufar mais com o poder da infantaria e companheiros do Graal. Quanto esse daqui? Eu quero pegar logo um negócio pra bufar os cavaleiros level alto. Ahn... Aqui pode melhorar o raio de novo. Evasão. King Luan. Aqui pode colocar o indumento da dama, já que você adotou muito paladino. Nas profundezas verdejantes, a dama surge para proteger os fiéis. E a armadura. Você procura o favor da dama. O rei rei rei. Eu sou o sangue de Jhin. A primeira de porto de negócio, conhecido no tempo da Guerra das Barbas como Thor Alessi. Seguindo o êxodo dos Elfos Nobres, da sua estrutura original, ele sobreviveu milênios. O mais espetacular desse farol é que por 300 anos ele continua bem alto com essas muralhas tão suaves e incríveis ao primeiro olhar, que parecem um único bloco de pedra. As muralhas da cidade se estendem no farol até 60 pés acima das ruas, do qual pode ser embarcado, tem 10 grandes barcos dentro desse porto. Ahn... peraí... Da Elfus, na sua primeira visita, iria escalar até o topo do farol, e nenhum dos faroleiros iria ousar pará-los. Na verdade é dito que você pode ver espíritos dos mortos, desses sentinelas mortos há muito tempo, sempre que a torre é amaldiçoada por forças do mal. Na ilha, no meio do porto, é um castelo, comandado por todo um canal de maquinários de cerco. Tá, é meio estranho que o Duque não tenha visitado esse lugar em anos, mas as defesas são mantidas firmes e fortes. No entanto, os irmãos do farol levaram vantagem na falta do Duque para construir suas próprias torres de vigia. Essas torres de vigia são pequenos castelos, armados com canhões e designados com armas do melhor canhão possível para a defesa. Então eu vou ganhar visibilidade das regiões marítimas próximas, tempo de construção de porto, menos um para toda a facção, renda gerada por portos mais 7% e habilidade de convocar sentinelas para as forças na província. Vou ganhar dois canhões superiores e um morteiro na guarnição também. Tá, então nem vou fazer o porto, porque depois eu vou reduzir o tempo, né? Vou fazer muralha no lugar. A guarda é uma força policial organizada, nem sempre honesta, mas ainda assim, capaz de defender o caso necessário. E lá é honesto, podia ir para o level 3, porém... É que vai demorar um pouquinho ainda. Sim, depois eu vou lá para ele rezar um pouquinho, vai precisar. É, podia colocar a coisa em Albion também, né? Se eu melhorar essa dela do chumbo, eu posso colocar aqui para... Plantações. Ou eu faço isso daqui, aí melhorar essa dela também. Vai demorar um pouquinho, né? Aí já dei guarnição e protejo também depois o que eu estou fazendo para dar mais dinheiro. A parada já está em 20% aqui, a adaptabilidade. Fechou, eu vou tentar trazer esse cara para cá. Não sei se vai ajudar muito, mas... Tum, 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 tum... Não, Albion Online não é um MMO. É um RPG. Não, Albion Online não é um MMO. É um RPG. Você pediu por um boon. Falta. E eu vou ver se está dentro da minha poder de dar. Participar da guerra contra o flagelo de Kane. Agora não, velho. Mas logo menos eu ajudo vocês. Aguenta firme aí, velho. Cocôm Pô, o Toro Viresi pegou a outra cidade da província em que estou aqui. Fiz todo o trabalho, o cara vai lá e pega essa de pequena e fala, ó, estou ajudando. A senhora e a minha direita! Vamos, vamos, vamos. Acho que dá, né? Eu já mato esse comédio aqui. Aí, roubar a coisa já era. Semente do Renascimento. É, Luen. Já que sua resistência física não está funcionando, que tal duas curas acumuladas, né? Comendo uma semente dessa, pequena bolsa de couro de Troll considerar usuário habilidades regenerativas. Esperamos que sim. Tá, próximo turno de ataque essa bagaça aqui. Semente do Renascimento. Semente do Renascimento. Ninguém. Temente do Renascimento. Temente do Renascimento. Temente do Renascimento. Sim? Dependendo do Renascimento, e... Darнеblinhar para os elfos? P GMC Agora me, vai. Governação das arraspadas aqui. A nenhuma soltura, втор Acha, eu vougar na maioria. Minha live caiu fodamente, ficarei de olho. Bom, não sei se chegou a cair por um tempinho, mas só aconteceu que o Tyrion me chamou pra brigar contra o Lares de novo. Coisa que eu não vou fazer agora, como eu já falei. Cara, o Lares também atacou, fora a vida. Agora cadê o outro exército do Nakari? Você matou ele, otário? Não, o cara tá aqui ainda. Perdeu um homem de arma aqui, por causa do herói lendário. Tá bom, eu recruto pelo... Subjulgar, só de sacanagem, já pensou? Exímio agressor. Superioridade de comando e astústico são necessários no campo de guerra. Objetivo a vencer batalhas ofensivas. Cavaleirismo mais 8 por turno. Dimensão da hora de liderança mais 30% ao atacar. Liderança mais 4 que atacar por exército. Vitória contra o Slanesh. Ao expulsar o príncipe do escuro, o mundo, se não está mais puro, certamente está menos depravado. No entanto, ele vai retornar ainda mais forte. Confusou vitória sobre o Slanesh várias vezes. Orçamento para seduzir unidades. Menos 50% para exércitos inimigos a serviço do Slanesh na região local. Liderança mais 3 ao atacar por facções do Slanesh. Perfeito. Eu não vou demorar aquela parada ali ainda, porque eu posso aproveitar para recuperar o que eu perdi aqui. Que no caso, foi esse aqui. E aqui eu também tenho os arqueiros de armadura leve, né? Eles são um pouquinho mais resistentes. Ou eu pego o arqueiro de fogo. Que dá mais dano, né? Eu pego o arqueiro de fogo. Para purificar o Slanesh do melhor jeito possível. Se eu vou se chicotear aqui, pelo menos se chicoteiem pela senhora. Então, aquela dama, é isso aí. Vamos colocar aqui. Aí depois eu começo a buffar os cavaleiros ali no segundo nível. Reservas mágicas. Alguns arcanistas têm a capacidade de armazenar os ventos da magia para uso futuro. Proporcionando maior poder mágico nos momentos decisivos. Capacidade da reserva de poder de ventos de magia, mais 5. E paladino. Vamos de armadura de novo. Aqui é mais rápido para se adaptar porque... O clima é desagradável, não é inadequado. Valiant Lord. Realmente eu caí no canal boom aqui. Ou é porque eu coloquei o emoji depois, aí por algum motivo não aparece. Era para esse cara estar no Legendary Hero. E aqui está os normais. E aqui, Arthur, boa noite. Cara, eu vou fazer uma troca aqui, esses exércitos. Aproveitar aí também, a gente está com um dinheirinho em caixa, né? Pegar esse cara aqui e mais um crossbow. Tá, mudou alguma coisa de diplomacia, alguém gosta de mim, porque eu bati nos demônios aqui. Gosta. Me dê dinheiros que eu estou ajudando vocês. Cotique ia ser meu vassalo, velho. Bota aí, 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 nossa. Aí pega lá, vocês sabem, né, gente? Eu tenho essa fraqueza. Se eu não fizer ele de vassalo, ele vai virar vassalo de Nacari, velho. Porque ele está com o Marcas Lanesh. E aí? Tem um aliado Elf vai ser interessante, hein, velho. Afinal, eu salvei a vida dele, porra. Você já viajou muito longe para peticionar a Fênix. Não, eu acho que ele não vira, se ele tiver meu vassalo. Só vai quebrar a vassalagem comigo se ele me matar. Ou eu tenho que chamar vassalo. Então, eu vou pegar um dinheirinho aqui. Beleza, tem um vassalo Elf. Mais rápido que qualquer um! Pode passar a região para o cara. Não passou, era passar o Neblinar. Espera aí, Neblinar. O que você teria que fazer o Assur? Como viva. Minha blanda está pronta. Vamos ver, né? Por enquanto, eu me avassalo. A Bretonha caiu, estou fazendo uma nova Bretonha. Na verdade, a verdadeira Bretonha são os amigos que fazemos pelo caminho. O que é isso? O que? O cara colocou isso para a Bretonha? Tem para todo mundo? O campeão das mulheres. Ah, não. É só para os bandidos. Ah, tá. O bandido pode ter o sistema do caos de melhoria. Tá bom, tá bom, tá bom. E otário, eu mato esse cara, velho. Por favor. Nice, Batman. Isso aí, velho. Nunca duvidei. Fez uma para nós, né? A Bretonha será recuperada, cara. Tenha paciência. Eu só tenho o Laionese e o Kuhune da Bretonha. E Albion. Que não é a Bretonha, mas é meu. É, então. Pegou a cidade aí. Fudeu tudo, mano. Era para ficar com meu vassalinho. Tinha o Batman e o Batman. Um dos dois morreu. Quem ficou? Cara, algum dos Bat ficou. Deixe o suplicante venha. A linha de defesa. Não, porque eu não vou conseguir te ajudar. Já expliquei isso. Senador Islanesh e Foro de Base. É agora, amiguinho. Vixi. Mucilão está na mão dos caras aqui. Se eu deixar Mucilão muito tempo na mão deles, vai dar B.O. B.O. sério ainda. Sim? Eu poderia colocar uma maga no seu exército para fechar aqui. Deixa eu ver se tem alguma maga que vocês resgataram aí. Para dar o suporte para os bandidos. Momento, momento. Cadê? Pediram um herói. Tem um de paladino. Tem um José. Que não encaixa a aranha. Muito bem, né? Lastros o Expurgado. Minha força e sabedoria são suas. Esse já está com o nome. Não tem o nome de maga. O Espírito de Hecate. O Espírito de Kain dá 10 mil de pilhagem ainda. O que você busca? O Espírito de Kain. Cadê o Tulares? Opa! Olá, Elvin Archmage. A parte boa é que a Velor não pegou a espada de Kain. A parte ruim é que a Velor não pegou a espada de Kain. O Tulares não está aqui. O que eu poderia fazer? Ou atacar o Santuário de Kain. Para tirar da mão deles. Ou ir para a Toran Leia que está mais fácil que o Santuário de Kain. Que poderão escolher? Só que a Leia vai ser difícil de repor, né? Está na mesma história de sempre. King Lu and Leonker. Agora que mandaram, então deixa eu pegar uma maga aqui. Eu estou com uma maga dos céus. Essa aqui eu acho que vou pegar uma maga da vida. Eu acho que é um modelo dela muito bonitinho. Pode ser essa daqui. Olha esse modelo. Sensacional, velho. Muito legal, velho. Muito foda. Qual que é o nome? Ra-er-ia. Clá... Acho que é clarificada, né? Clarificada. O que é o seu behest? Põe uma reposição aqui. Despertar a floresta. Árvores vivem milhares de anos e têm memórias inigualáveis. Quando atendem a chamada da batalha, descarregam séculos da ira acumulada. Glória da senhora que sejam em você. Minha reputação... Glória da senhora que sejam em você. Tá, agora pra onde que eu devo ir aqui, velho? Os exércitos grandes do Tulairas estão bem longe daqui. Oh, poderoso guerreiro. Então, o Tyrion também tá vindo com o Alastark pra cima dele já. Que é bom. Que é bom. Deixa eu dar só um concolido aqui no nome. Pra não esquecer o nome. Tá. Quando que eu libero o Cavaleiro Verde, velho? Existe ainda? Dois mil só? Cacete! Aí, tá nem trabalhando, hein, Cavaleiro. Quem me chamou? Oh, Tyrion, me convida pra guerra aí, velho. Deixa eu só salvar aqui, porque, mais uma vez, estamos indo pra uma batalha aqui. É só batalha ter essa campanha, vocês perceberam, né? Mas é muito legal, velho. Tyrion, me convida pra guerra aí, pra eu ganhar dinheiro em cima de você. Se bem que eu alcançarei aqui também, né? Toranlecta, level... Ir pro level 5. Definitivamente não seria bom deixar com eles. Os santuários de Kenner só estão recrutando sombras. Mas aqui eles estão recrutando... Guarda-Negro de Nagarond. Ou seja, aqui tá pior. De deixar que eles fiquem com a cidade. Definitivamente não pode deixar esse Cax aqui, velho. Bom, vamos torcer, porque agora o Paladino, ele queira lutar a batalha. Importante, aí. Lom, obrigado pelo foco, seja bem-vindo. Tá, Paladino, Luen fica aqui. A gente vai por aqui, porque aqui não tem torre nenhuma, e atacar aqui, ó. Aí, a catapulta eu vou aticar aqui. Fica a cidade bem-feita, ó. Quando você tem, aqui tem pontos cegos, que você pode aproveitar como atacante, pra não ter que ficar dando cabeçada em projetos de torre, né, velho. A cidade é mais pensada que as outras que a gente lutou. Estamos aqui, fechou. Vamos lá. Deixa eu descer esse ator aí level 3 aqui. Errou! Caralho! 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 Sem querer, velho! Muito bom! Porra! Mata essa porra! As lãs! Não sei não, Loan! Estou meio enrolando para jogar Mountain Blade de novo, porque eu cheguei na parte chata do jogo. Mais um dia, um dia terá. Eu vou até pegar os cristais negros aqui, né? Os caras estão sozinhos aqui. Hale! O Reino Lua e o Leocan! Prontos para a batalha! O Reino Lua e o Leocan! Pegasus! Muito bom! Deixem os caras, os caras estão lá de trás e ficam um em cada. O que é o Reino? O que é o Reino? O que é o Reino? O Reino Lua e o Leocan! 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 Acerta a toa que você acerta os caras de tabela. Quero! Pronto! Como que esse cara morreu tanta gente assim? Arca Negra. O Reino Lua e o Leocan! O que? O que? O campeão das mulheres! O que? 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 Nós estamos prontos! Meu Deus, rapaz! Espírito e Espírito, O que? Aos! Espírito e Espírito! Amém! Eu vou revelar! Isso eu vou revelar. Não! Perseu de batalha! As suas ordens! Sim! Rangelo Luan Lilker, Rangelo de Bretonnia! Vem! Vem! Por a senhora! Esse tiro também é uma bomba, hein? A senhora foi escolhida! Ataque! O leão! Ae, caveirinha, nice! Defende Bretonnia! Mata esse danado! A senhora me protege! Me protege! A minha banca! A grande sorte! Oitenta e sete pessoas perseguindo um cara. O resto do portão ali! Nem é bom eu colocar todo mundo aí também pra atacar porque né... E vai só dar alvo pra Arca Negra deles. O campeão da senhora! Ele está fazendo a nossa tarefa! Com a velocidade! A gente vai ativar a toa! Deixa não! É lanceiro, mas foda! A gente bate! Glorie to Bretagne! A senhora catapulta é aqui, arqueirozinha até aqui A senhora catapulta é aqui! 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 Vai Biak, eles pulam aqui! Aê garota! Acho que é garota! Sei lá! A senhora catapulta é aqui! 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 Opa! Também tem um cara interessante. Cristal negro. Vamos pegar. Quando a gente perde os cristais negros, vocês vão pegando as fantarias que estão ali. Boa sombra. Se a sombra é perforante, é perforante de fantaria. Glória. E para glória. Defendentes do raio. A senhora ganha isso. Para o rei. Pessoal. Os knights em frente. Vem lá! A senhora ganha isso. Não pegou muito bem isso daí. Show. Tem uma sombra focando no lume. Duas sombras aqui. Se está todas as sombras aqui, aqui não tem nada mesmo não. O que é o rei? A senhora ganha isso. O que é o rei? Eu honro o meu rei. O rei. O rei. É o rei. O rei. O rei. O rei. O rei. O rei. Prontos! Eurid! Acha-nos o fome! Precisa isso! Precisa uma mágica! Precisa! Destrói-lo! Caralho! Derrubou até à toa! Totalmente intencional! Totalmente intencional para o efeito cinematográfico! Vai ter aqui o Bar de Lett, torre! Vá Britânia! Vá Britânia! Vá Britânia! Vá Britânia! Vá Britânia! E durou... ...paraunu! E todavia... Devolta até ao Corpo Cal Buckingham! Agora... 祝ga nossa terra! Vá Britânia! Caralho! Vá Britânia! Vá Britânia! Por a Vá Britânia! O quebrado é? Aqui é bruxo do fogo da perdição, um ataque mágico. E aí atrapalha um pouquinho mesmo. O Pegasus é grande e dá uma força aí. Eita porra! Enfim! Defesa o Britomia! A senhora vai fazer! A luta em um caos! Todos os aliados bretonianos morreram. A luta em um aliado que esteja em volta de mim, tipo o Vortex, do que ir lá me matar contra três facções e um exército? A luta em um aliado que o Vortex, o Vortex! O Vortex! A luta em um aliado que os derrotam! O Vortex de um aliado que os derrotam! O que você batia? Acabado por um aliado! Gullos do arco! Vortex de um aliado! Um turno repondo e depois bater na arca negra.